Seminários planejados para as próximas semanas, mas ainda tem uma lacuna no dia 28 de agosto. Se alguém quer apresentar um seminário ou fazer uma sugestão para o palestrante, dia 28 de agosto, entre em contato, por favor. E hoje nós temos o Bruce Sánchez Vega, que entrou no nosso corpo docente só no ano passado, um dos mais recentes do departamento. O Bruce fez o bacharelado, realmente dois bacharelados, ao meu entender, em Física e também Engenharia Elétrica, na Universidade Industrial de Santander, Colômbia. Depois, ele fez o mestrado na Unicamp em Física de Partículas e o doutorado no Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo. Ele defendeu o doutorado em 2011 e fez três post-docs, um no Argonne National Laboratory, nos Estados Unidos. O outro post-docs, novamente na Unesp, e depois na Universidade Federal de Juiz de Fora, ou seja, já entrando no universo mineiro. E, lógico, ele foi para o FMG. Ele trabalha na área geral de partículas e campos, alternativas ao modelo padrão, axiomas, matéria escura, que é o assunto do seminário de hoje, massas de neutrinos, supersimetria e o grupo de remonelização. Bom, então, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que agora eu vou desligar meio o microfone e peço a todos, exceto, naturalmente, de desligar os microfones. Obrigado. Bom dia para todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Rona pela sua convite, pela oportunidade. e, bom, esperando que todo mundo se encontre bem, né, de saúde. Primeiramente, também gostaria de parabenizar aqui aos meus colegas do Departamento de Física da UFMG, né, porque este ano, pelo menos desde que eu tenho estado, tenho recebido muitos prêmios, né, especialmente o grupo de astrofísica, que professores Wagner Borratti, João Francisco Coelho e aluno Felipe Andrade, que descobriram, né, 25 novas estrelas e colocaram o nome, né, da UFMG lá no céu. E também, né, os colegas Juan e Juan González e Paulo Henrique e Lígia, que trabalharam em diagnóstico de coronavírus. e todas essas coisas, trabalhos de bastante impacto, né, e também o meu texto, né, na parte de matéria condensada e materiais do aluno Bruno, do doutor Bruno e dirigido pelo Marcos Pimenta e Cristiano. Então, muito orgulho de vocês todos. Bom, o seminário de hoje é sobre uma notícia, né, um mês passado, a colaboração, sim, no OneTown, eles reportaram um sinal, né, uma abundância de eventos em baixas energias, especificamente entre 1 a 7 KVs. Eles reportaram um possível sinal, né, apesar de que faltam bastantes testes e tal, de qualquer maneira tem uma significância estatística relevante, de 3, 3.5 sigmas. e isso traz muita esperança, né, para o pessoal, para os cientistas, comunidades de cientificos que trabalham em uma área de material escura e física além do modelo padrão, né. Eu vou comentar um pouco isso. Então, para começar aqui, uma frase do Albert Einstein, né, que é uma carta para Sommerfer em 9 de dezembro de 1915. Ele escreve para Sommerfer porque ele se entera de um avanço, né, na medição do perieiro em mercúrio. E ele escreve, não, how helpful to assist astrónomy pedante accuracy, which I used to critical. E a história da matéria oscura, né, e é exatamente isso, né, é cheio de medições muito precisas da astronomia, da cosmologia, né, e a gente vai ver por que que essa extrema precisão é importante, né. Então, como eu sei que a plateia aqui é bastante heterogênea, né, eu vou começar rapidamente, né, mostrando as evidências da matéria oscura, né, porque a gente sabe que existe uma matéria que interage pouco, né, e que não interage muito com a luz, né, e por que? Então, vamos... Então, na história já que tem já uns aproximadamente 90 anos, né, temos as primeiras evidências datam da década dos 30, né, o físico astrónomo Fritz Spick, de Suíça, quem trabalha nos Estados Unidos, ele observando, né, o aglomerado de galáxias de coma, ele reparou que essas... que as galáxias, né, estavam se movimentando a uma velocidade maior do que era previsto pela teoria, né, pela... Então, para entender isso, uma analogia simples é você... suponha que você tem uma corda, né, e em um extremo você tem uma massinha, né, e no outro extremo você puxa, né, então você começa a girar a corda, e se você quiser aumentar a velocidade, obviamente você precisa aumentar a tensão na corda, né, puxar com mais força, e aí o objeto do outro extremo começa a girar mais rápido, né, Então, essa é a ideia, né, tão simples, a ideia de, por trás desses experimentos, obviamente que tem uma complexidade maior, mas seguindo a analogia, né, quem seria... a pequena massa seria uma estrela ou uma galáxia, quem seria a corda seria o campo gravitacional, né, e quem puxaria, quem faria papel da gente puxando, né, seria a massa, né, a massa do... no caso do centro da galáxia, ou coisa assim. Bom, então ele usou, né, o teorema virial, ele usou o teorema virial que nada mais relaciona a energia cinética com a energia potencial gravitacional, e ele percebeu que no... a matéria que era observada, né, porque eles tinham uns cálculos, é uma matéria que era observada, e essa matéria não dava conta, né, dessas velocidades. Existia, né, ele calculou, ele estimou que a razão entre a massa que era necessária para essa velocidade dessas galáxias, e a luz, a matéria que era vista pela luz, pelos telescópios, estava mais ou menos na razão de 400, né, então existia um déficit grande aí, e ele foi o primeiro que trouxe o nome de matéria oscura, né, Então, assim, claro que existem outros que mais ou menos ao mesmo tempo, está com o Janort, de Holanda, quem também estudou, né, as velocidades das estrelas no grupo local, e tinha chegado a conclusões similares. Então, essa é a evidência clássica, evidência da rotação, da movimento, né, das galáxias no aglomerado eco. Bom, mas parece que a comunidade científica, né, passou um tempo sem dar muita credibilidade a isso, ou talvez com dificuldades um pouco, né, aí temos a Segunda Guerra Mundial, né, depois e tal, enfim, mas até 1970, né, a cientista Vera Rubin, e seu colaborador Ken Ford, que também trabalhava nos Estados Unidos, eles começaram a estudar outro, agora eles começaram a estudar as estrelas dentro das galáxias, né, e aqui temos um gráfico, né, esse gráfico aqui mostra a velocidade no eixo Y e no eixo X aqui, ou a distância em relação ao centro da galáxia, né. Então, vamos ver qual que era o problema que eles identificaram, né. Aqui temos a curva, né, da velocidade em função do centro da galáxia, estes pontinhos aqui com a barra de erro, são os pontos experimentais, né, e o que é que acontece? Quando você aplica, né, a lei da gravitação universal de Newton, você encontra que a velocidade, ela deveria decair com o rádio, né, deveria decair com o rádio aqui, e depois de que a massa, né, ela deveria crescer linearmente, mas depois de um certo ponto, ela deveria decair, ela deveria ser como nesta curva aqui, né, no entanto, no entanto, não é o caso, né, você vê que a curva experimental, ela se mantém constante, né, se mantém constante por bastante, para rádios maiores, né, muito maiores que o previsto, né. Então, bom, isso aí, também mostrava, né, mostrou para eles, e para a comunidade científica que deveria assistir, né, mais matéria que a gente não estava observando. E não só apenas isso, sino que essa matéria se expandia, ia além, né, muito além da galáxia visível, né, era como um halo, né, de matéria, e se expandia além do... do... da parte visível, né. Bom, agora não sei por que saiu essa linha aí. Agora, outra evidência, né, uma edição muito bonita, é... os lentes gravitacionais, né. O que é lentes gravitacionais? Aqui um gráfico, né, aqui a Terra, certo? E aqui temos um objeto, uma estrela, é... que... claro, envia luz, né, para a gente, só que aqui no meio, os dois, é... está uma... uma massa, né, pode ser visível, ou pode ser matéria escura, mas é uma massa. Então, o que é que... o que é que nos diz a teoria de Einstein, da relatividade? Essa luz, quando passa perto de grandes centros massivos, né, ela... ela... se distorce, né, ela muda de caminho, né. Então, a gente que está aqui na Terra, é como se a gente viesse, é... que essa estrela, realmente, vem de outra posição, né, e não só isso. Dependendo se for muito massivo, que está aqui no meio, você pode ver múltiplas imagens, né, isso seria o que se conhece como lentes gravitacionais fortes, né. Então, é bem legal esse fenômeno. Também existe a parte de lentes gravitacionais fracas, e... e, claro, não produz, assim, múltiplas imagens, mas sim produz uma distorção, né, na imagem. Isso aí é bem legal, porque ela não depende muito da suposição, da dinâmica que está por trás aqui, né, como nas outras evidências. Então, é... essa é outra maneira, né, de trabalhar, ou detetar a material escura diretamente. Bom, uma... uma... aplicação dessa técnica, né, no aglomerado de bala, né, bullet, que é o seguinte, aqui, esses gráficos, né, o que que significa? Bom, na verdade, essa foto aqui da esquerda, é... aqui foi observado, né, duas galáxias, duas galáxias, elas batendo, né, colidindo uma com o outro, e formando uma só, né, na parte da esquerda. Então, aqui, é... as estrelas, né, de duas galáxias diferentes, elas se... colidindo, né. E aqui do lado direito, é um análise duplo, né, da parte da... é... do radio-x, que é a que... aquelas cores, né, que vem do centro, aquele vermelho, porque a matéria comum, não é uma matéria ordinária, quando uma galáxia passa por outra, a matéria interage eletromagneticamente, e emite rádio-x, né, e esses rádios-x são observados por diferentes telescópios e experimentos aqui, é... na Terra, diferentes pontos, né. Então, é reconstruído essa parte. Mas a parte azul, é a parte que eles... eles fazem a partir de lentes gravitacionais, né, é... e aí o que quer dizer é o seguinte, a... quando você calcula, né, aonde que está a matéria, cara, a maior parte da matéria se encontra localizada nestes pontinhos centrais aqui, né, então você vê que a matéria, ela não está localizada, a maior parte da matéria não está localizada na parte central, né, que seria a matéria visível. Então, o que que está puxando, o que que está puxando o centro de massa para os extremos, né. Então, essa é outra evidência de que existe uma matéria que não está emitindo luz, né, não está emitindo luz nenhuma. Essa matéria, pois, é predominante. Bom, essa é outra das evidências fortíssimas, né, de matéria escura. E agora, vamos ver aqui outra evidência, mas agora vindo da cosmologia, né. Então, assim, na década de 60, Pênsios e Arno Pênsios, não me lembro do outro, talvez alguém depois possa me lembrar, né. Eles descobriram uma radiação que vem do universo primordial, né. Que vem do universo primordial. Ah, pensa em Wilson, obrigado aí. Lá, o ver. Então, vindo do universo primordial, né, 300 mil, anos depois do início do universo, né. Então, o que aconteceu naquela época? Naquela época, bom, no início do universo existia muita, muita energia, né, disponível, a temperatura era muito alta, e então existia muita, todo esse tipo de partícula, né, e a radiação não deixava que se juntaram, né, os átomos, os prótons e os elétrons para formar os átomos. Então, a radiação não podia viajar muito, porque ficava interagindo com as partículas, né, com aquele plasma, com aquela sopa de partículas, né. Então, bom, nessa época, se começaram a formar os átomos, e aí a radiação começou a poder viajar, viajar, né, de alguma maneira livre, né. Então, essa radiação é que vemos aqui, né. Na realidade, essa figura aqui, esses pontinhos de diferentes cores são o quê? São diferentes temperaturas, né, essa distribuição, a média, pode ser, digamos que, ajustada por uma radiação de corpo negro de mais ou menos 2.7, né, Kelvin. Então, está muito frio, universalmente muito frio. Mas, em cima, essa radiação de corpo negro, existe uma flutuação de temperatura de ordem de 1 sobre 10 mil, né. Então, cada pontinho de esses têm uma, diferente temperatura de praticamente micro Kelvin, né. Então, o que que acontece? Teve, né, vários experimentos como o Cove, o WMAP e o Planck, e eles, eles mediram nessa radiação, essa diferença nesse pontinho de temperatura. Bom, e aqui, à direita, é o seguinte, eles estudam, né, a técnica matemática, técnica analítica que é usada para estudar, isso é o espectro de potência, né. O espectro de potência não é mais que uma de composição, né, dessa distribuição de temperatura em harmônicos esféricos, né, todo mundo sabe quem estuda mecânica quântica, os harmônicos esféricos, mas, para quem não sabe, bom, é uma decomposição de muitas que existem, né, e, bom, e estudando esse espectro de potência, a cosmologia passou a ser outra ciência, né, porque, eles capturavam, a gente pôde medir os padrões, os parâmetros dos modelos cosmológicos aqui, a posição destes picos, a amplitude, depende da composição do universo, né. Bom, então, depois de todos esses experimentos, a gente sabe, né, o que a gente sabe, depois de tudo isso. A matéria escura, existe, sim, o que a gente não sabe é o, as propriedades dessa matéria escura, né, mas a gente sabe que ela é neutra, se for uma partícula, ela deve ser neutra, né, ela deve interagir fracamente com, deve interagir fracamente com as partículas do modelo padrão, do modelo padrão, certo, peraí, ela deve interagir fracamente com as partículas do modelo padrão, e ela deve ser estável, né, porque ela se formou há muito tempo e agora que a gente observa agora, né, então, e ela deve ser fria na época desse copilamento, né, quer dizer fria, quer dizer que ela era não relativística, né, bom, aqui tem um mapa, né, uma representação, né, a gente realmente conhece só o 5% que a gente chama de matéria escura, é, de matéria normal, né, os átomos e tal, os fotos, mas a gente não sabe, o 26% da matéria não sabe o que é, e pior ainda, a gente tem uma faixa aqui de quase 70% de uma componente de energia que também a gente não sabe, o que é, então, aí tem uma ignorância para 95%, né, que a gente está trabalhando, então, essas são as boas notícias, né, a gente sabe que existe a matéria escura e que ela requer física nova, ninguém, e repara, os físicos de partículas, alta energias, eles são muito inteligentes, né, e já procuraram muitas maneiras de tentar explicar isso com a física antiga, né, com a física do modelo padrão e ninguém tem conseguido, ninguém conseguiu, então, isso aí é bem interessante. Bom, existem muitos candidatos para a matéria escura, realmente, pessoal da física teórica, né, tem propostos, muitos, muitos, candidatos, né, temos aqui candidatos de 10 a menos 22 eletromotos até 10 ou mais massas solares, né, então, assim, o rango de intervalo de massas é muito grande, né, a gente tem muitos candidatos, o WIMP, etc, né, mas, enfim, só para mencionar dois que são muito estudados, um dos WIMPs, né, os WIMPs são partículas fracamente interagentes, massivas, né, fracamente interagentes, o que que significa? Bom, existem quatro forças na natureza, né, e uma delas é a interação fraca, que é responsável pelos descaimentos beta, etc, né, então, essas partículas, é, bom, são hipotéticas, né, porque ainda não foram detectadas diretamente, mas, por que que elas ganharam tanta, assim, é, importância? É pelo seguinte, bom, quando você coloca, né, nas, 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 nas sessões de choque, a interação, a, a constante, né, de ferme, que é a constante que, que dá a escala de interação fraca, fraca, né, multiplica, vezes, a velocidade das partículas, isso dá, em torno desse, a menos 26 centímetros cúbicos sobre segundo, mas, o que que significa isso? Isso é exatamente a sessão de choque, vezes, a velocidade da interação fraca, que todo mundo já conhecia, então, claro, obviamente, isso foi, é, muito, motivou, né, muitos experimentos e muitas teorias, né, isso se chama o milagre dos guimps, e é uma das, realmente, mais estudadas, candidatos mais estudados, mas também tem os axioms, os axioms são partículas escalares, e descalares, que foram propostas na década 70, 80, para explicar outro problema das interações fortes, existia, né, uma, existe uma simetria que você muda, CP, né, que muda a matéria pela antimatéria, e P é uma paridade, né, como se você fosse o universo em um espelho, né, então, você muda x por menos x, então, essa, essa simetria, ela não é violada nas interações fortes, e, mas isso aí foi um mistério, né, então, para resolver isso, o pessoal propôs o axiom, e o axiom tem várias características que tornam ele em um candidato forte de matéria oscura, ele acopla fracamente por a luz, ele tem uma massa, né, em torno de, dos milielectronvolts, e, bom, ele pode interagir com dois fótons, e isso pode ser detectado, né, então, são os médios, assim, mais, mais, é, interessante, né, e usados para detectar o axiom. E o acoplamento, assim, mais, é, importante, mais estudados os axiom, é o acoplamento com o campo eletromagnético, certo, aqui, nesta parte aqui, a gente vê que este A é o axiom, o campo do axiom, e este E é o famoso campo eletromagnético, e o B é o famoso campo magnético, então, você vê que o axiom se acopla com o eletromagnético, com o campo eletromagnético, e magnético, isso é bom porque, é, essa é a física que a gente sabe nos laboratórios, para ser campos magnéticos, para ser campos elétricos, então, é importantíssimo para a gente esse acoplamento, né, existe também uma probabilidade de conversão, né, os fótons podem se convertir a axiom, quando eles se propagam pelo universo, e essa propagação, ela, pode ser que o fóton vindo, né, de frentes estrelas, e tal, ele, ele, vira axiom, e ele, essa é a probabilidade, né, dada por essa constante, que é acoplamento axiom-fóton, pelo campo magnético, e pela distância que ele percorre, né, bom, então, isso são os dois candidatos mais importantes, mais estudados, né, bom, não são os mais importantes, mas, pelo menos, é, aparecem entre os mais estudados, né, bom, então, perfeito, os físicos teóricos fizeram sua parte, né, propondo modelos, propondo teorias, e aí, então, a física experimental, e, foi lá, na procura, né, então, eles, existem basicamente três maneiras de detectar a física, a material escura, né, uma que se chama detecção direta, que é o que eu vou falar mais, outra que se chama detecção indireta, que é, a gente observa, né, indiretamente, como resíduos de aniquilação de material escuro, então, esses resíduos podem, produzir outras partículas, e essas partículas ser detetadas, né, bom, e também tem a produção de aceleradores, né, como o LHC, que tenta produzir esses espaços mesmo, né, ele tenta, batendo o próton, próton, produzir essas partículas, diretamente, mas hoje, né, vou falar só da detecção direta, que é o dos experimentos que vamos falar, né, então, o que significa detecção direta? Então, aqui, esse aqui, essa partícula, ela vem, se supõe que bate com o átomo, né, ela bate com o átomo, aqui, né, e ao bater com o átomo, ele pode, ele transmite, né, uma energia, nessa batida, e o átomo, o núcleo do átomo recua, né, e esse recuo, ele é detetado, ou também pode bater com os elétrons que estão orbitando aqui, e a mesma coisa, essa, a gente sabe isso de física fundamental, né, quando tem uma batida, então, existe uma transferência em momento, né, aqui está explicado em diagramas, né, um pouco de Feynman, aqui, batendo, aqui, batendo com o núcleo, né, aqui está o núcleo, e, e aqui batendo, é uma maneira elástica, no sentido elástica, que as partículas iniciais e finais são as mesmas, né, então existe uma transferência de energia, e essa energia do recuo é, em esses experimentos, é mais ou menos entre 20 a 200 keV, né, isso aí para o recuo do núcleo, certo, mas também existe o recuo eletrônico, certo, e exatamente o que a gente vai falar, mas é mais ou menos a física é a mesma, e, e, a escala de energia é muito, é, para o caso dos elétrons, é menor, né, bom, mas essa é a estratégia, né, os experimentalistas colocam no álbum e, e esperam de que, é, detetar, né, esta energia recuo, né, bom, é nessa brincadeira, né, nesse estudo, é, eles são muito eficientes, né, e aí, eles já têm vários dados, vários limites, aqui, o que significa esse gráfico aqui, esse gráfico significa aqui no, a seção de choque, né, a seção de choque, todo mundo sabe, né, mas ela, ela dá um, a, digamos, a intensidade da interação entre as duas partículas, né, e aqui no eixo x, está a massa da partícula, né, então, o que que é decir, o que que significa esse gráfico aqui, é, sobre diferentes limites, né, de, 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 experimentos. Então, toda essa parte verdinha aqui, verde clara, já foi eliminada, né, pelos experimentos, então, é, qualquer partícula que estivesse aqui, nessa, é, reião verde, deveria ter sido detetada, né, é, mas não foi, então, é, bom, mas eles continuam, né, é, analisando essas reiões, e se esperam chegar a cobrir toda essa reião e possivelmente encontrar um sinal, né, esta reião, esta reião aqui, a maré, laranja, é a reião do que se chama neutrino flor, e esse neutrino flor é como um background, né, um fundo irredutível de neutrinos que vem de diferentes fontes, né, bom, bom, então, isso aí é o status mais ou menos atual dos experimentos, né, aqui temos darsai, sino, lax, todos esses experimentos, tem mais ou menos a mesma física por trás, né, bom, mas o que aconteceu, o que aconteceu é que o sino, né, ou então é um dos experimentos mais importantes na atualidade, que usa aquela mesma técnica, né, de colocar um nabo muito grande de massa, esperando por uma batida de partículas de matéria escura, para detectar o recuo, né, então, vamos falar um pouco do experimento, né, o sino, ele, ele está no laboratório nacional, do Gran Sasso, na Itália, né, o Gran Sasso, esse laboratório, ele é um dos maiores, né, debaixo da terra, né, quase 1,5 quilômetros debaixo de rocha, né, ou na montanha, por que que é isso? Bom, porque vamos ver que esses experimentos são muito sensíveis a outro tipo de partícula, e a gente precisa isolar, né, o álbum, diferente das outras partículas do ruído, né, então eles estão bem no fundo da terra, né, então, Gran Sasso, ele tem essas propriedades, né, e lá dentro desse laboratório, existem 3.2 toneladas de sino líquido ultra puro, certo, e, mas, claro, em um tanque, né, tipo esse aqui, esse grafiquinho, só que dessas, dessas 3,2 toneladas, só 2 toneladas servem como água, né, porque o restante, eles rejeitam essa região por algumas coisas técnicas, né. Bom, mas como é que consiste? Aqui, aqui está o tanque, né, e aqui está o sino líquido, e no topo está o sino gás, em forma de gás, né, então aqui vem a partícula matéria oscura, ela bate com um átomo, e essa batida produce elétrons, e produce elétrons e produce luz, certo, tanto na parte inferior, ou na parte superior, existem uns detetores de luz, né, uns fotomultiplicadores, e então eles detectam esse sinal de luz primário, né, que é o sinal EC1. Bom, mas o que acontece? Esse também desprende uns elétrons, e aqui existe o capo magnético, o capo elétrico, desculpa, e esse capo elétrico arrasta esses elétrons que chegam no gás, e aí quando chega no gás, ele produz outra luz, e é o segundo sinal, né, o sinal EC2. Então, eles têm dois sinais, o sinal primário e o sinal secundário, e eles detectam isso, né, e detectando isso, eles podem ver onde que a partícula bateu, eles detectam a energia de recuo eletrônico, nesse caso, e também eles conseguem reconstruir aonde que ela bateu, em que parte, né, então é maravilhoso, realmente o pessoal é demais, né. Bom, mas essa é a parte da detecção, desde um ponto de vista físico-teórico, né, eu não sei muito mais do que isso. Bom, então quando você vai estudar, né, esses experimentos, você tem que detectar, saber muito bem o que esperar, né, porque obviamente se você não sabe o que vai esperar, não sabe se encontrou alguma coisa nova, ou não. Bom, então esses cientistas lá, eles têm métodos, né, eles conhecem muito bem todas as propriedades desses gases, dos senões, dos materiais, né. Qual que é o problema com esses experimentos, assim, a dificuldade? É porque nessa região que eles estudaram, que é mais ou menos de um keb, né, até 210 kebis, é... que podem também produzir um sinal parecido ao que é esperado, né. Então, esse é... Temos aqui, o que significa esse gráfico aqui? Então, aqui na linha vertical, né, temos o número de eventos por tonelada, por ano, por energia. e aqui temos a energia, né, no eixo X. Então, veja, Temos dez... Temos dez, este... Componentes que podem produzir um sinal parecido ao que é esperado, né. Entre o maior, né, temos os seis primeiros, são um background contínuo, né. Temos o chumbo, né, que é a linha sucinha aqui, a sul escura, o chumbo 214, né, de massa atômica, ele... ele... ele pode decair, é... ele pode produzir um sinal, né, é... decaimento beta também. O criptônio, também outra linha aqui, sim, é... os materiais também podem produzir é... certos sinais e também tem isso... outros isótopos, né, porque por mais que o sino é ultra puro, mas existem outros componentes, como o sino 136, 133, 31, certo? Todos eles... todos eles... é... são radioativos e... e apresentam esse tipo de... de... de sinal, né. Bom... é... bom... então, aqui, é... e... existem os sinais dos neutrinos também, que é um neutrinos vindo do sol, é... o sol... é... produz muito neutrino, né, então, esses neutrinos aqui, essa linha também produz esse sinal, enfim, tem muitos... é... sinais, né, eles... eles classificam como esses 10 sinais aqui. é... bom... então, vamos ver, os pontos aqui, é... com o barro de erro, são os experimentais, né, e a linha vermelha é o ajuste, né, bom... cadê o... o excesso, né, não dá pra ver, né, mas... eles fizeram um zoom, né, quando você vai na parte de... é... de baixas energias, 30 aqui, você vê que o ajuste... o ajuste... Opa! Você não está compartilhando mais a sua tela. Ah! Desculpa. Desculpa. Oh, tá bom. Agora sim. Certo. Então, vou voltar aqui. Estava falando desses materiais aqui, da linha vermelha ajustando os dados experimentais, né, e aqui temos o zoom da região de interesse, na região de baixa energia, aqui o número de eventos. Vamos, vamos nos centrar aqui na parte de baixa energia, realmente, você vê que a linha vermelha, linha vermelha, que o ajuste, não consiga, existe um excesso aqui, né, em torno de dois a três queves, de dois a sete queves, de eventos, né, existem mais eventos do que esperado, né, e isso, na realidade, existem 53 eventos a mais, 53 eventos a mais do que esperado do background, né, do fundo. Então, de onde são esses eventos? Essa é a pergunta, isso aqui eles tentam responder, certo? Bom, então, será que é matéria oscura, será que é alguma propriedade de alguma partícula fundamental? Bom, então, tem várias explicações até o momento, né, eles deram três explicações que eu vou comentar aqui. Bom, a primeira é axiom solar, axioms, como eu já falei, partículas hipotéticas, né, que foram propostas para outras coisas, né, mas que, vou comentar um pouquinho mais aqui sobre os axiom, né, então, na QCD, né, que é a teoria das interações fortes que mantém os núcleos juntos, existem um terno, um terno que se chama o teta barra terno, e essa parte da Lagrangiana, bom, aqui tem umas constantes, constantes de interação forte, o campo dos glúons, bom, mas vamos na física, o que que isso nos traz? Bom, isso aqui, esse terno na Lagrangiana, induz um dipolo elétrico do nêutron, esse dipolo elétrico, ele é estimado para ser mais ou menos 10 a menos 16 vezes o teta, né, bom, mas a física experimental, eles determinaram que esse teta era menor que 10 a menos 10, e isso incomodou, né, as pessoas, porque, por que que um parâmetro tão pequeno, se ele deveria ser naturalmente da teoria, deveria ser na ordem D1, bom, então, aí os teóricos inventaram a explicação, né, a teoria do axion, e o axion, ele, ele explica, né, ele explica esse ângulo, e ele tem uma massa dada por esta expressão aqui, né, este Fda é uma escala de energia na qual o axion é, né, o axion é gerado nessa escala de energia, então o axion é mais ou menos em ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5 eletrombotes, bom, então o axion pode ser produzido no Sol de diferentes maneiras, então, tem uma parte que se chama o fluxo ABC do axion solares, que, ah, porque vem do axion recombination, recombination, que é quando um axion aqui interage com um íon, né, e essa interação, ou ela, ou, um elétron é absorvido por um íon e se torna um, um, cargado negativamente e produz um axion, certo? Ou ao contrário, né, um, uma, um átomo está excitado e libera, libera, libera o axion, então, esse é o processo UA, né, e o B é o Brestralon, variação de, 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 bom, um Brestralon. Na realidade, aqui, é um elétron interagindo com um, com um átomo através do, do campo eletromagnético e aqui, é, também produz o axion na final, né, então, temos, é, essa radiação também, né, também temos a radiação, é, de efeito, tipo um efeito pônton, né, elétron interagindo com o fóton e dando o axion. Bom, então, isso é uma parte do, do fluxo ABC do saxo solar. Mas tem outros, outros fluxos, é o fluxo vindo de uma transição, né, do ferro 56, ele, ele, tem uma linha, uma transição que gera uma linha monoenergética, né, e também o Primakov, que é aquele conversão axion foton, fotonaxion, né, então, esses três aqui, bom, são fórmulas assim, que não tem, são, são muito importantes, mais para a palestra de hoje, talvez o importante é ver que ela depende das constantes de interação, né, a constante aqui da interação do axion com o elétron, aqui depende da axion com o núcleo, esta constante aqui de AN, e o Primakov depende com a constante axion foton, né, bom, então, essa é uma maneira de gerar axion vindo do Sol. O fluxo total, ele já foi calculado, tanto, teoricamente, né, e aqui, experimentalmente, por simulações e tal, então, aqui está o número de eventos esperados na linha eixo Y, e aqui o eixo X, é a energia, então, estas linhas, é, são o número de eventos esperados de axion produzidos, né, pelos diferentes componentes, axion AVC, axion da linha de ferro do Primakov, e estas reuniões, é, aqui, como, sombreadas, aqui, elas são quando já o experimento analisa a, a parte do, da eficiência do detetor, e essas coisas, né, então, esse é o fluxo esperado, né, o número de eventos que eles esperam, né, aqui, a linha monoenergética do ferro, aqui, linha vermelha, linha azul, o axion AVC, e o Primakov, também, é, na raião amarelinha, né, então, assim, a gente vê que, em baixas energias, o fluxo AVC que mais vai produzir axion, né, nessa raião. Bom, mas também tem a parte da detecção, né, o axion tem que interagir com as elétrons do álbum, né, e claro que ele interage, e ele interage via a interação com o elétron, e a seção de choque dada por essa expressão aqui. Basicamente, essa expressão aqui nos diz que ela depende da energia, né, do axion e da velocidade, esse evento é a velocidade, né, e da, obviamente, da interação axion-elétron. Bom, então, isso basicamente que precisamos saber, temos a produção no sol e temos a detecção no experimento. Então, existem dois modelos, né, de axion, o axion-DFCS e o axion-KSVC. Esses dois axion, eles são modelos, digamos, tradicionais, né, pessoal estuda, né, são muito similares, a única diferença é que, por exemplo, nos axion-DFCS são os nomes dos autores, né, o acoplamento com o eletron vem na nível clássico, né, e o KSVC, esse acoplamento com o eletron vem na nível quântico, né, mas, enfim, esses são detalhes. Bom, mas o que eles fizeram? Então, eles deixaram esses três parâmetros, né, aqui, o acoplamento com o foton, o acoplamento com o eletron do axion, né, e o acoplamento com o núcleo, né, e o que significa esse gráfico aqui, tem um monte de informação, né, então, na região azul, aqui, sombreado, essa região azul, quer dizer, onde o experimento consegue explicar, né, esse sinal. mas, claro que tem outros experimentos já, né, então, por exemplo, o LUX, que é essa linha roxa aqui, vertical, ele, ele já observou toda essa região para a direita e não encontrou nada, então, a região para a esquerda da linha, onde está a setinha, indicando, essa região que ainda pode explicar, né, também. Tem outros experimentos, neutrinos solares, por exemplo, essa linha, para baixo, essa linha horizontal, indicando que a região possível é aquela região da linha para baixo, né, mas tem outras, o panda, também, o casque, outro experimento, então, essa linha verde para baixo, então, então, veja que a região que fica, realmente, essa região inferior, né, essa região, quando você aplica todos os limites, mas repara, a vida não é tão simples assim, tendo uns dados astrofísicos, né, de estrelas vermelhas e anás brancas, né, que são nessas duas linhas aqui, a preta e a vermelha vertical, né, e elas excluem toda a região para a direita, então, praticamente, elas estão em conflito com esse experimento, né, só que esses dados são indiretos, né, esses dados são indiretos, então, existe uma tensão entre a explicação que foi dada por esse experimento e um dos dados anteriores, né, da análise astrofísica, né, bom, aqui você vê outras projeções, né, são projeções do mesmo experimento, né, porque temos três combinações, né, aqui também outra projeção, bom, mas quando eles ajustam, né, olha aqui, os dados experimentais são nessas barrinhas pretas e o vermelho é o ajuste quando você tem um modelo com o axion, background mais o axion, no fundo mais o axion, então, temos que, uma significância de 3.5 sigmas em relação ao fundo esperado, né, no entanto, como já falei, existe uma tensão entre as restrições vindas das estrelas, né, e e esse experimento, né, aqui tem umas restrições, né, você vê que esses acoplamentos devem ser bem pequenininhos, né, para poder explicar esse experimento, mas essas são as melhores explicações estatisticamente que temos, né, bom, existe outra explicação que se chama momento magnético do neutrino, né, então, para quem não sabe que é um neutrino, é um neutrino na partícula do modelo padrão que ela tem massa, no modelo padrão tem massa cero e ela não tem carga elétrica, então, só que experimento de oscilação de neutrinos, né, já determinaram que ela tinha uma massa e que estava misturada, né, bom, e então, quando você introduz a massa, você tem, produz um momento magnético do neutrino, né, de mais ou menos 10 a menos 20, magnetone de boro, né, magnetone de boro, o que que é? Magnetone de boro é aquele, aquele campo magnético que é producido, né, por um elétron virando em torno do núcleo, né, então todas as medidas do momento magnético são medidas em essa quantidade, né, existem já limites do borexino, por exemplo, que dizem que esse momento magnético se existir, ele tem que ser menor que mais ou menos 10 a menos 11 manitones de boro, também tem limites indiretos da, de estrelas, vindo das estrelas, né, bom, muitas pessoas podem estar perguntando, né, que a gente, o neutrino tem carga, como que ele pode interagir com a, com a luz, ter um campo magnético próprio e tal, bom, isso aí é porque as flutuações quânticas, né, o neutrino pode flutuar para partículas virtuais e essas partículas virtuais produzir fotos, né, então aqui está na fórmula aí matemática, mas o importante dessa fórmula aqui é que as flutuações quânticas estão contidas aqui nesses fatores de forma, né, esses fatores aqui ou de anapol, esse FM é um momento magnético, esse é um momento dipolar elétrico, certo, então, e o momento magnético, ele é muito interessante, porque se o momento magnético for maior do que 10, a menos 15, mais nitores de vôr, dá para diferenciar entre neutrinos de Majorana e neutrinos de Dirac, né, esse é outro problema na aberto da física partícula, né, saber se o neutrino é de Majorana ou de Dirac. Bom, a existência, desse momento dipolar magnético, ele implica um aumento, né, na seção de choque do neutrino com o elétron, e dado por essa expressão aqui, alfa aqui, a constante estrutura afina, né, e essa energia de recuo e a energia do neutrino. Bom, quando levado em consideração isso, e a produção de, porque o neutrino também produz muitos neutrinos, né, sobretudo na colisão de protom-proton lá, né, no núcleo do sol. Então, essa região aqui, verdinha, verde aqui, sombreada, é a região, o número de eventos que, de neutrino, o número de neutrinos por unidades de energia que a gente espera, né, essa região verde. Bom, então, quando eles levam em consideração isso e a interação, eles ajustam, né, os dados quando eles consideram é o neutrino como o background, né, e, bom, a significância estatística desse ajuste é 3,2 signa, né, em relação ao fundo esperado. E eles impõem uns limites, mais ou menos 10 em noção de manitão de Bohr, né. Mas a mesma coisa, né, vamos ver aqui, esse é o manitão de Bohr, o momento dipolar do neutrino no eixo Y, e aqui no eixo X estão os diferentes experimentos que já determinaram essa quantidade. Então, veja aqui, essa barrinha azul é o experimento, assim, no guantão. E ele está, assim, concordando, né, com o Borexino e o gema, né, que são dois experimentos que também determinaram diretamente esse momento dipolar magnético do neutrino, né. mas a mesma coisa, né, a evolução das estrelas, anéis brancas e os aglomerados globulares estão em tensão, né, porque olha que esta região azul não tem um intervalo que concorda, né, com os outros dois limites. bom, e finalmente a outra explicação que eles fazem, né, é uma matéria escura bolsônica, né, e em particular axiom laipático. axiom laipático, a diferença do axiom, a única diferença fundamental para este problema aqui é que a relação entre a massa e essa constante decaimento já não existe mais, então eles têm mais grau de liberdade, né, que o axiom. Aqui é esta figurinha do lado direito, esta roxa, esta linha roxa, na realidade é uma, é a produção, né, de axioms, axiom laipático, né, são uns primos, né, primos do axiom, né, são partículas escalares, pseudoescalares, muito parecidas ao axiom em propriedades, a única diferença é que não tem esse vínculo a mais entre a massa e a massa e a constante decaimento, e aqui esta raião roxa aqui é o fluxo, o número de eventos esperados por unidades de energia, né, eles interagem com o elétron da mesma maneira que o axio, né, então, é praticamente muitas das propriedades são iguais ao axio, só que não tem esse vínculo, e aí eles podem ter massas diferentes. Bom, eles, porque são interessantes, eles são produzidos no universo primordial, né, aqui esse grafiquinho à direita, é, imagina que o universo, né, ele é o início, em diferentes partes do universo, ele tem o campo do axiom, do axiom laipártico, ele tem diferentes, né, eles têm diferentes valores, só que quando o universo vai se esfriando, né, o universo inicial é muito quente, ele vai se esfriando, então o campo do axiom, do axiom laipártico, ele, ele satisfaz essa, essa equação aqui, né, uma equação que todo mundo conhece na física, né, essa coisa, de rabo, essa é a massa do axiom, e, claro, a massa inicial é zero, então, a solução inicial é que o axiom é uma constante, o axiom laipártico, mas só que a massa, ele vai crescendo, aqui está a massa, né, essa figurinha aqui, vai crescendo quando a temperatura vai descendo, e então, chega um momento que esta massa domina esse termo aqui, e aí, o que acontece? Aí, ficamos com a equação mais conhecida para a gente, na equação do oscilador harmônico, né, forçado, e aí, estas oscilações, né, o campo do axiom começa a oscilar, e essas oscilações contêm energia, e essa energia, ela se comporta como matéria escura, né, e resolve o problema, então, por isso é que essas partículas têm recebido tanta atenção, né? Bom, a colaboração fez um ajuste desses dados, né, e na realidade, eles, como eles não sabem a massa, então, eles ajustaram todos os dados variando a massa, né, então, aqui, no eixo X, eles têm a massa, a massa da partícula, e aqui, a constante de interação entre áxion e elétron, né, e esta linha aqui, preta, esse é o limite superior, certo, para uma dada da massa, tem um limite superior da constante áxion elétron, então, eles fitaram os dados deles, e o tiveram nessa linha bastante, assim, que muda bastante, né, mas, enfim, essa linha que eles o tiveram, variando a massa, quando eles fazem um melhor fit, o melhor ajuste para eles é 2.3, seria uma partícula 2.3 KV, sobre a velocidade da luz ao quadrado, e ela tem uma significância, esse modelo tem uma significância máxima, é 3 signos, né, bom, então, essas são as explicações teóricas mais convincentes, né, mas, nessa física nada é fácil, né, então, eles reportam também que esse sinal pode ter vindo de uma contaminação do tríteo, do seno pelo tríteo, bom, para quem não sabe o que é o tríteo, o hidrogênio tem uns isótopos, né, e o tríteo, ele tem dois nétrons e um próton no núcleo, né, e o que acontece com o tríteo? O tríteo, ele pode decair, fazer um decaimento beta, né, e esse decaimento beta, pode produzir elétrons, e esse elétron pode estar produzindo aquele sinal, né, aquele sinal no senão, né, então, eles, eles, olha aqui a frase do Einstein, você, você, você está sentindo a frase do Einstein, porque uma pequena concentração de 10 a menos 25 mol por mol, mol por mol significa átomo de hidrogênio do tríteo por sinão, 10 a menos 25 seria suficiente para explicar aquele excesso de ventos. Então, eles analisaram, né, as possíveis contaminações, né, porque eles pegaram esses materiais, por exemplo, e deixaram eles na superfície um tempo, né, quando transportaram, e aí eles, esses materiais poderiam ter sido contaminados por radiação cósmica, e essa radiação cósmica produzida o tríteo, certo? Bom, o tríteo também, ele pode ser um fake, né, ele também pode, porque o água, a água, a água é H2O, né, então, o hidrogênio dessa água pode ser mudado pelo tríteo, certo? E tem uma leve contaminação do tríteo na atmosfera, né? bom, eles, eles, eles ainda não, não tem certeza, é, se, eles estão trabalhando para isso, né, não sabem como estimar realmente, com, com, eles não podem descartar ainda, com todas a, a, a certeza de que, de que, não, não pode existir essa pequena contaminação, né? Bom, mas, se você explicar pelo tríteo, é, aqui está nos dados, e a linha vermelha seria a explicação pelo tríteo, né? Mas, ainda assim, a explicação pelo tríteo é 3,2 sigma, né? Então, a explicação pelo, pelo axiom solar seria estatisticamente preferida, né? Mas, isso aí, é, existem essas quatro soluções, certo? E, e, está um problema aberto, eles continuam trabalhando, eles, é, estão, vão fazer uma, um upgrade no, no, no experimento, né? Vai ser chamado de signo N, então, e vai ter mais, cinco, mais ou menos, seis toneladas, né? E vai ter um fator de mais ou menos seis na redução do fundo no recuo do seletro. Então, eles esperam, é, digamos, descartar e, e, e chegaram na conclusão, é, com, é, realmente um descobrimento, então, vamos esperar, né? E, para finalizar aqui, né? a gente tem trabalhado aqui nesta, nesta pandemia, com alguns alunos, né? E temos alguns alunos aqui, fizemos uma página que se chama Fundamental Particle Physics, e tem, é, três professores, Eu, Glauber, Doge, e Alex, da Unifei, que está, nos ajudando aí, né? Temos dois alunos de mestrado, o Bruno, e o David, alunos de graduação, fantásticos, todo mundo, Álvaro, Felipe, Gabriel, os irmãos Fontanelli, Guilherme, então, é isso aí, é só um chamado para os estudantes que, queiram, estar por dentro, descobrir, coisas novas aqui, nessa área física fundamental, estamos começando esse, esse grupo aqui na UFMG, E, muito obrigado, né? Eu agradeço a Proreitoria de Pesquisa, pela ajuda financeira, e a todos vocês aqui por, por atender esse seminário, Obrigado. está me escutando? Sim. Bom, muito obrigado, é realmente uma quebra-cabeça, não é? Mas, a gente sabe que tem algo, tem que ter matéria escura, mas, até agora, de que é feita, é um mistério, mas, é super interessante, essas propostas, e o experimento. Bom, acho que podemos abrir, para perguntas. Alguém tem? Eu tenho uma pergunta, para o Glauber, aqui falando. Sim, fale. Bom, primeiro, eu agradecer o Bruce, aí, pela palestra, bastante abrangente, né? Tive uma boa revisão, sobre matéria escura, e falou sobre o experimento, muito bem. Mas, você falou, Bruce, das Alps, né? a ação laxipártica, mas, eu achei estranho, porque, provavelmente, é uma pergunta muito boba, mas, você falou que elas interagem, eletromagneticamente, né? Mas, então, elas não poderiam ser matéria escura, certo? Eu não entendi muito, muito bem, essa questão. Ah, sim, muito, muito boa a sua pergunta, Glauber. Então, elas, na realidade, tanto o áxio, né? como o áxio laxipártico, eles têm uma, uma pequena interação, né? Vamos lá, eles têm uma pequena interação, com a, com a luz, né? Só que, essa interação, ela é muito pequena, realmente, né? Então, assim, quando a gente fala que a matéria escura, ela, ela não pode interagir, né? É como, uma generalização um pouco, assim, extrema, né? Ela, ela pode interagir, só que, vamos ver, por exemplo, os limites, os limites que são impostos, é, vamos ver aqui, no, a, a interação com o elétron, 10 a menos 12, a interação com o áxio, certo? em torno de 10 a menos 14, menos, então, assim, a interação é mínima, né? Mas tem uma pequena interação que dá, é suficiente para explicar esse fenômeno, e ao mesmo tempo, não, não cair, digamos, em conflito, né? Com o conceito de matéria escura, né? Com os experimentos do rádio-x, e esse tipo de coisa, né? Mas, acho que é isso. Entendi, geralmente, o pessoal escolhe uma partícula neutra, né? Para ser matéria escura, mas, entendi o que você falou. Valeu. Mais perguntas? Oi, eu tenho uma pergunta também, bom dia. Bom dia. Eu queria só saber como é que o número de eventos, ele é contado, né? Seria pelo número de partículas que são detectadas? Sim. Então, vamos, vamos. Bom, existe toda uma técnica aí, né? Mas, e é super complexo, não é? Mas vamos, vamos aqui no de cenho para físicos teóricos, né? Bom, na realidade, existem dois sinais, que elas têm que ser correlacionados para ser contado, né? Para ser contado como um evento, né? Então, quando a partícula aqui bate com o elétron, com o átomo, produz um sinal de luz, e esse sinal de luz se propaga, e aqui no fundo, e aqui no topo, existem uns fotos, uns detetores de luz, né? e uns tubinhos, né? E eles detectam essa luz, né? E, então, eles têm uns parâmetros, por exemplo, para, para o sinal primeiro, eles precisam de que, pelo menos, três fotomultiplicadores, detectem esse fóton, digamos, né? Mas, repara, esse é o primeiro sinal. Depois, esse sinal tem que desprender uns elétrons, que são arrastrados por um campo elétrico, e esses elétrons vão aqui no topo, e vai gerar, quando chega aqui na parte do sino, em forma de gás, vai produzir outra luz, e essa luz também tem que ser detetada pelos fotomultiplicadores, né? E esse é o sinal dois. Então, eles reconstroem o sinal, e tem que, para que um evento seja contado, precisa ser detetado o sinal um e o sinal dois, né? E, isso é contado, tipo assim, um clique, né? Um clique nos fótonos multiplicadores. Agora, os detalhes mais experimentais, eu não posso te falar mais, né? Mas, essa é mais ou menos a lógica, né? Eles também, aqui, a gente falou que 3.2 toneladas de sino, né? Mas, eles, eles tiram a parte que fica perto das paredes, né? Porque existe muita contaminação aí, com os materiais do detetor, então, desses 3.2 toneladas, só ficam 2, que é o volume mais interno, né? Do sinônimo líquido, né? Aqui, o sinônimo, esse sinônimo, está em, em estado líquido, né? E, então, é isso aí. Acho que... Não, entendi. Obrigado. É, só mais uma pergunta. Quando você faz aquele ajuste nas curvas do Axion, você está considerando os 3 tipos de decaimentos possíveis ali? É, certo. Então, vamos lá, vamos lá. O Axion tinha 3 formas de produção no Sol, né? De produção. Então, no Sol, a gente produz o Axion de 3 maneiras, né? Como eu já expliquei. Quando vem, quando vem e bate no álbum, no sinônimo, ele, ele só vai interagir com o elétron, certo? Então, o sinal no detetor, ele é produzido por esta interação com o elétron, certo? Então, ele vem um fluxo do Sol, que é produzido por 3 mecanismos, e ele interage com o elétron, por esta sessão de choque aqui, nessa forma de interação, e aí produzir esses dois sinais, certo? Então, ele, desse jeito é que é contado, né? Esse evento, né? E esse ajuste é exatamente isso, né? Obrigado. De nada. Pergunta? O que é o sinônimo? O sinônimo? Bom, o sinônimo é um gás nobre, né? Um gás nobre, mais ou menos, com uma massa atômica, lá, de 131, 132, tem bom. E ele é muito usado, porque esses gás nobres, eles, eles, são nados, é muito usado no sentido que eles podem interagir pouco, digamos, em relação a outros, a outros elementos, com a matéria comum, né? Então, o fundo é menor. E o sinônimo, tem outros, né? Outros experimentos, o nargônio e tal, mas a interação, ela vem dada pelo número de, pelo número de nêutrons e prótons, né? Como ele tem um número grande de nêutrons e prótons no núcleo, a interação se espera que é maior, em relação ao argônio, por exemplo, que também existe em algum experimento, né? Existem outros experimentos também, com cristais também. precisa de um meio transparente, imagino, e com uma alta concentração de hidrônico por volume. fervorado, mas pode ser outro material. Ou um cristal, como você diz. É, ele pode ser outro material, mas eles preferem gastos nobres, né? mas tem efeito com cristais e aí detectam os fonos, né? E esse tipo de coisa, né? Na vibração da rede, né? Isso aí é uma física muito bonita, realmente. Mais alguém? Se não existe uma partícula de matéria escura, quais são as alternativas? Bom, é... é... é o... Se não existir outra partícula... Se não for, vamos lá aqui, na... esta transparência aqui. Bom, na realidade, é... para chegar a essa conclusão, né? Que não é em forma de partícula, é... ainda falta muito por explorar, né? Mas esses candidatos, bom, desde 10 a menos 22 até... né? Quase todos espectros de massa, mas tem alguns, por exemplo, buracos negros primordiais, né? É... 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 projetos compatos, é... né? Que não são feitos de matéria, digamos, diferente, de uma matéria normal, é... mas assim, tem limites já, né? Determinando que eles... é... que eles não poderiam explicar essa quantidade de matéria que é esperada, né? Então, existem algumas outras teorias que tentam modificar, né? A... a dinâmica, né? Porque existem algumas... algumas evidências, sobretudo, as rotações da galáxia e tal, que dependem muito desta lei aqui, né? Desta lei da gravitação de Newton, então mudam um pouco a... a dinâmica, né? É... então, assim, mas, até o momento, ninguém tem trazido uma teoria alternativa é... que seja mais consistente com todas as evidências experimentais é... a única... assim, a única é... explicação até o momento que satisfaz todas as evidências experimentais é que elas sejam na partícula. Agora, não se sabe qual seria as propriedades, né? Mas... enfim, pode ser que estejamos em alguma reformulação de uma dinâmica, não sei, mas eu não conheço ninguém suficientemente esperto que tenha produzido uma... uma teoria coerente, né? São muitas... É um problema que atualmente com a cosmologia astrofísica, elas são muito precisas, né? Então, para fazer um modelo que funcione é... nível prêmio Nobel, né? Bruce? Sim. Alô? Sim? Bruce? É José Marcos. Essa medida aí dos anos 70 foi feita aqui na nossa galáxia? Essa curva aí com... é, na realidade, foi... eu não me lembro... Assim, agora já é feito em nossa galáxia, né? Mas, eles realmente estavam estudando na galáxia vizinha, A Andrômeda. Andrômeda. já... Claro, é em 1970 a primeira, né? Mas, já foi repetido em diferentes galáxias, né? Mas, a primeira foi na Andrômeda, né? E a partir de uma curva desse tipo, feita, por exemplo, na nossa galáxia, daria para ver a partir do raio, da distância que o Sol está do centro da galáxia, ter uma ideia do fluxo de, enfim, de partículas na nossa região, aqui no nosso planeta, que pudesse comparar com as medidas. Sim, sim, inclusive, né? Inclusive, esta explicação aqui final dos axons hepáticos, eles estimam, né? Que existe mais ou menos, vamos, vamos mostrar aqui um pouquinho. Existe mais, esta, esta, esta raião roxa aqui, né? Ela está estimando, ela está estimando o quê? Que existe... A gente não vê sua tela. Ah, gente, é. E agora? Já, não? ainda não. Vamos ver. E agora? Ah, sim. Tá. Todo mundo vendo a tela? Materials. Tá. Ok. Bom, então, respondendo para a pergunta, é o seguinte, a gente estima, né, que existe mais ou menos, né, 0,3 partículas de matéria escura por centímetro cúbico, né? para ter uma estimativa, 0,3 seria como se 0,3 jeves e um próton, um próton pesaria mais ou menos um jeve, né? E então, seria mais ou menos um terço de próton de massa de matéria escura por centímetro, por centímetro cúbico, né? Estima-se, né? Então, aqui, na nossa galáxia, né? Na nossa, na realidade, esta estimativa aqui é nossa galáxia, Nosso sol, né? Isso aqui, porque, isso aqui não é matéria escura lá, distante, não, esse matéria escura aqui, que está atravessando a gente, é, mais ou menos, são 100 mil partículas, matéria escura que se espera para que passe cada por centímetro quadrado por segundo, né? Então, um fluxo grandinho, né? De matéria escura que é esperado, né? Aí, nesse caso, por exemplo, para fazer aquela figura, assume-se Newton, né? Quer dizer, é, a figura, da medida astrofísica, de 70, dos anos 70, a figura da, essa aí, não, não vai com calma, essa aí, né? Isso aí, para ter essa curva, quer dizer, a distribuição de massa M de R baseou em Newton, Claramente, essa fórmula aí do V2 é Newton. Isso, é a que a gente ensina, né? O fundamento do mecânico. E eu vou usar alguma coisa mais de relatividade geral, alteraria? Quer dizer, os efeitos, a massa dentro do raio R, ela é suficiente, ela é relevante, o ciente, para fazer alguma correção relativística, ou ainda está totalmente dentro do limite clássico? Bom, boa pergunta, boa pergunta. Essas duas evidências aqui, deixa eu mostrar, essa aqui, da glomerade do coma e da rotação de galáxias, elas fundamentam-se, né? Na dinâmica newtoniana e elas poderiam ser explicadas quando você modifica, quando você faz correções da relatividade, né? E modifica essa equação. no entanto, e existe, claro, teorias desse tipo, no entanto, esta técnica de lentes gravitacionais e, sobretudo, este descobrimento aqui do aglomerado do Ballet, ela, essas teorias de modificação da dinâmica, elas não conseguem explicar esses dados astrofísicos do do aglomerado de Ballet, né? Podem explicar as duas primeiras evidências, mas a evidência vindo da aglomerado de Ballet, ela não depende de ser newtoniana ou não. é porque ele praticamente mede a massa mesmo pelo desvio da luz, né? Alô? Sim. Sim. Marcos? Eu acho que é isso. De nada. quem mais tem uma pergunta? Uma pergunta rapidinho, aqui é o Gabriel. Bom, a gente tem todas essas observações experimentais da matéria escura são em objetos muito grandes, né? E parece um pouco contraintuitivo quando a gente pensa que a matéria escura tem a maior contribuição para a gravidade, né? Seria por causa da homogeneidade da distribuição da matéria escura pela galáxia que a gente não enxerga esses efeitos tão fortes localmente, por exemplo, no sistema solar ou teria alguma outra explicação? Sim. É porque assim, a matéria escura, eu já falei mais ou menos da densidade, né? Temos mais ou menos 0,3 jevis por centímetro quadro cúbico, De matéria escura. Mas ela é assim, como você falou, ela é distribuída como homogeneamente, Se supõe que é distribuída homogeneamente em torno de toda a galáxia, né? Claro, e muito mais além da galáxia, da galáxia visible, da galáxia visible. Então, essas por exemplo, você fala assim, por que que não desvia a trajetória da terra, coisas desse tipo? Então, é isso, ela não está em forma compacta, tipo assim, como o Sol, né? Mas ela está destruída por toda a galáxia, né? E além um pouco da galáxia visible, mas olha, já que você tocou nesse assunto e tal, existe um livro muito bacana, né? Quem quiser se aprofundar nessas coisas, da Lisa Randa, a Lisa Randa é uma física teórica maravilhosa, super boa, super competente, e ela escreveu um livro aqui para leigos que se chama Matéria Oscura e Dinossauro, né? Tentando explicar como que a matéria oscura poderia ter feito com que os dinossauros sumissem da Terra, né? Então fica aí a dica de leitura, né? Muito interessante. E aquela coisa que você perguntou, outros efeitos, né? Obrigado. mais alguém? Deixa eu ver no chat, tem alguém? bom, se não tiver mais perguntas, vamos agradecer mais uma vez o Bruce, e espero escutar mais sobre essa história daqui a alguns anos. Com certeza. Obrigado. Ok, tchau, até semana que vem. Tchau, obrigado a ele por todos que estão presentes. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.